O décimo terceiro é uma gratificação paga ao funcionário que é geralmente aproximado ao de um salário mensal, podendo ser pago em uma ou duas parcelas. Muitos caxienses já receberam a primeira e agora vão receber a segunda parcela. Já outros vão receber o décimo terceiro completo. Só comprar algumas coisinhas, umas lembrancinhas para o menino, comprar alguma comidinha para casa e o restante a gente guardar para mais na frente. É poupar no caso? O negócio não está fácil. O décimo terceiro representa dinheiro em circulação no comércio. Mais de 80 milhões de brasileiros devem ter essa renda a mais no final do ano, segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Este gerente afirma dizer que o décimo terceiro representa aproximadamente 10% da movimentação do comércio durante o ano. O comércio realmente precisa desse aquecimento para que possamos ter resultado e o décimo terceiro contribui. O subgerente dessa loja de departamentos da cidade afirma que a loja já está preparada, os funcionários já foram contratados e está à espera da clientela que já começou a chegar. Este décimo terceiro vem para complementar a renda do funcionário. Então eu tenho certeza que ele ajuda bastante com relação à compra de final de ano. Para o consumidor Moisés Feitosa, que é DJ, no final de cada ano aparecem muitos eventos. Ele diz ainda que graças à intensidade do trabalho nesse período do ano, a carteira está sempre bem movimentada quando o assunto é dinheiro. Dezembro, novembro é um período muito bom para ganhar dinheiro. Geralmente o pessoal, vem muita gente de fora, aí vem para gastar, vem consumir, gasta mesmo. Obrigado. Obrigado.